Que este tempo que antecede o Natal não seja para você apenas uma sucessão de eventos, de uma comemoração tradicional, mas que você vá além da trivialidade das compras, das trocas de presentes. Que nesta espera do Natal você tenha tempo de qualidade para enxergar que a vida é mais que correr, pois o tempo de verdade não se conta pelos minutos e nem pelas horas, e muito menos pela sua idade. O tempo real mede-se pela verdade e pelo amor com que se vive cada momento de nossas vidas. Neste fim de ano, pare, não corra, experimente o ato de esperar, pois é tempo do advento e o nosso Jesus está para chegar. Sim, o Messias já veio e a salvação para nós se tornou uma grande realidade. As esperanças do Antigo Testamento podem ter se acabado, mas se abriram para nós novas esperanças. As do Novo Testamento são as palavras de vida eterna, anunciadas por nosso Deus na pessoa de seu Filho, o nosso Jesus, o nosso Senhor e Salvador. São essas palavras que agora ressoam em nossos corações, nos dizendo com insistência para vivermos este tempo de forma diferente, sem correria, pois este não é mais um Natal. Não é este o nosso Natal. O seu Natal é o seu tempo de encontro, a sua oportunidade para refletir, acolher no seu coração a salvação que Jesus lhe deu. Quando nesta terra ele veio, nasceu, viveu, na cruz sofreu e morreu por você, porque ele te ama hoje e sempre e ele pode na sua vida fazer novas todas as coisas. Na espera deste Natal, Jesus vem e ele quer fazer morada no seu coração. Que os seus olhos espirituais se abram e você veja. Jesus vive e ele está na Santa Igreja, escondido nos Sacrários e na Hóstia Santa. Nos sacerdotes que celebram a Santa Missa e ministram os sacramentos. No irmão que sofre e necessita de auxílio. Jesus pode ser por nós encontrado, adorado e amado. Enquanto houver nesta terra um coração sedento de amor, há de esperar com fé a vinda de Jesus, na memória presente do seu nascimento e neste fim dos tempos em que esperamos a sua parousia, a sua volta gloriosa, dia o qual não sabemos e por isso vigiamos e juntos esperamos este dia mais belo de nossas vidas, o dia em que nos encontraremos com ele e junto dele teremos a vida eterna. O Papa Paulo VI nos ensinou que o Natal é um encontro, um grande encontro, um histórico encontro, o decisivo encontro de Deus com a humanidade. O Papa Francisco, ele nos diz que Natal é acolher o novo de Deus em nossas vidas. Eu digo a você, o Natal é o grande, histórico e decisivo encontro da sua vida com a eterna verdade, a vida de Jesus. Aproveite logo esta oportunidade e vive este encontro e neste Natal que você não deve deixar Jesus passar sem que você o veja, sem que você o conheça e sem que você o experimente. um feliz e santo Natal, esta doce espera pela vinda de Jesus. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.